E aí galera, bem-vindo pra vocês aí, mais um Reacts, Reacts aqui, continuando a seleção dos três primeiros a comentar aí no vídeo de aviso de sexta-feira, o segundão, o segundo rato aí, mais ligeiro, com o senhor The Beast, né, eu ia falar The Beast, mano, é The Beast, acho que é o certo de falar, acho que eu tô falando o certo nome dele, acho que é The Beast, mano, e ele falou pra me reagir, né, a MV que ele fez aí, né, ele faz as edições aí, MVzinha, pá, muito bicho louco, bicho solto, e ele fez, a MVzinha do Another, que é um anime que eu quero assistir um dia, não assisti ainda, tô ligado com o anime que é um dia que eu quero assistir esse anime, por enquanto não assisti, e tem o Miranin, Miranin que eu já assisti, inclusive tem um dos personagens de animes que eu mais curto, que é a Yuno, mano, a Yuno eu acho ela foda pra caraca, mano, o estilão dela psicopata doida, é muito bom, então vamos ver então, esse, e tem também, acho que esse aqui é um outro anime, se eu não me engano é um anime novo, eu acho que é um anime, sei, Darling in the Franchishish, eu acho que isso é um anime também, eu acredito eu, né, esse terceiro aí, né, e eu não conheço, se eu não me engano é um anime recente, eu acho, não sei, tem qualquer coisa, se alguém souber, vocês comentam aí embaixo, mas se eu não me engano é um outro anime também, ok, então vamos ver então, esse AMV que ele fez aí com três animes, acredito eu, né, que são três animes, então vamos lá, o título do vídeo é AMV, Another, Miranin, Darling in the Franchishishish, acho que assim que fala, o XX, sei lá, Nefex, Save Me, The Beast, então vamos lá, vamos reagir e play, meu inglês é bom, mano, muito bom Ah, tá, então o The Beast, fez só o do anime, ah, é outro anime, viu, Darling in the Franchishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish A CIDADE NO BRASIL 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 Mas então é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like aí Beleza? Se inscreva aqui embaixo No canal se você não é inscrito Ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts E também segue Nas redes sociais Facebook e Twitter Lá você pode notificar Quando tem vídeo novo Live, aviso Você fica por dentro Do canal, beleza? Então é isso galera Valeu, falou E até o próximo react Fui